Este é o seu, o meu, o nosso canal, o R7 Android, a sua caixa de ferramentas para seu mundo tecnológico. E aí pessoal, tudo bem? Como que passou do último vídeo? Tudo legal? Beleza. Bom pessoal, primeira vez que você está conhecendo, primeira vez que você entrou no canal do R7 Android, seja bem-vindo. Este é um canal que fala sobre tecnologia, sobre o mundo mobile, vários assuntos sobre tecnologia, tá? Se você é a primeira vez que está entrando no canal, seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua companhia. Você não é inscrito no canal ainda? Então se inscreve aqui embaixo, clica aí, se inscreve e seja bem-vindo, tá? A família do R7 Android. Você que já é companheiro, já é amigo, já é parceiro, já se inscreveu, deixa aquele like, já deixou o like? Então é isso aí, clica aí, mete o dedo aí no like e deixa o like nesse vídeo aí, que você está ajudando muito o canal do R7 Android a trazer novidades para você. Tamo junto pessoal? Bom, esse vídeo de hoje aqui vamos tratar do assunto bem interessante aí, né? Principalmente falando para o smartphone, o Xiaomi Redmi Note 3, 3 Pro, 3, né? Mas estou falando do Redmi Note 3, que vem com um cartão, né? Com a opção de dois SIMs ou um SIM e um microSD. É possível colocar dois cartões SIMs mais um cartão microSD? Ou seja, você vai ficar com dois números de operadoras ao mesmo tempo, junto com um cartão de memória. Sendo que o Xiaomi Redmi Note 3 Pro, ele é expansível até 128 GB. Ele tem uma capacidade interna, esse, né? O Pro, esse aqui tem uma capacidade de 32 GB de memória interna. Dos 32, você usa apenas 26, tá? O restante fica ali para o sistema operacional Android. Então sobra só 26 GB. Se você baixa muita música, vídeo, sei lá, né? 32 GB rapidinho não acaba, né? Ainda mais vídeos hoje, são bem grandes aí. Então se você puder colocar, né? Ele sendo expansível até 128 GB, você pode colocar um cartão. No caso aí, de 128 GB, no máximo. 64 GB, 32 GB, você escolhe o cartão. Mas é possível colocar, então, dois números de operadora e junto também usar o cartão de expansão? É! Quer saber como? Então, acompanha aí o vídeo tutorial cheio de detalhes, riqueza de detalhes para vocês, para você poder fazer com calma e ter confiança no que você está fazendo. Funciona! Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui quais são os materiais necessários. Um cartão SIM, da sua operadora. Então você vai precisar também de uma tesoura, né? Uma lixa de unha. Isso aqui está parecendo um palito de sorvete, mas não é não. É uma lixa de unha. Uma cola instantânea, daquelas que cola bem rápido. Você já sabe o que eu estou falando. Cola instantânea. Uma pinça, ali para segurar melhor o cartão SIM. Um isqueiro e um cartão de memória micro SD. Um cartão micro SD. Esses cartãozinhos pequenininhos aí para celular. Tá? Então esses aqui são os materiais que vai ser necessário. Materiais físicos. Agora tem um outro material que vai ser necessário da sua parte. É paciência. Cuidado. Tá? Faça devagar, com calma, com atenção. Que não dá erro. Então, segue o procedimento conforme eu estou mostrando aí. Para você colocar no seu smartphone, no Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Nesse eu tenho certeza que funciona. Pode funcionar em outros smartphones. A gente faz esse mesmo procedimento para o Galaxy S7, A5. Vários outros smartphones do tipo aí que usa esse mesmo tipo de slot aí. Funcionou também. Tá? Nós estamos fazendo aqui para o Xiaomi Redmi Note 3 Pro. O Redmi Note 3 também, no caso, né? Funciona também. Bom, para a próxima tela aqui, vamos mostrar para vocês. Eu estava aqui com o meu cartão. Eu até pensei em usar em primeiro ponto, usar uma fita de dupla face. Mas não funciona. Não fica bom não, tá? Usa uma cola adesiva instantânea e é bem melhor. Eu recomendo. Foi como eu fiz. Aqui estava o meu cartão. Era um cartão nano. Era um cartãozinho nano. Da operadora está aparecendo para vocês. Eu estava usando isso aí. E usei uma giletezinha também, se você quiser usar uma gilete. Depois eu mostro para você. Bom, o que eu fiz? Eu esquentei. Peguei o isqueiro. E esquentei o cartão. Tá? Esquentei o cartãozinho para descolar essa parte dourada dele. Que essa parte, ela solta ali do... Dessa capinha branca, tá? Ela solta dela. Então, eu fui soltando, esquentando aos poucos. E com a pontinha da gilete, eu fui erguendo a beiradinha do cartãozinho dourado. Do chip, tá? Fui erguendo aqui aos pouquinhos. E na hora que ele disse que foi descolando aos pouquinhos, eu fui esquentando. Não pode esquentar muito, senão você queima o seu chip. O máximo que pode estragar aqui, pessoal, não é o telefone. É o seu SIM. O máximo que pode estragar sem esse cartãozinho. Nem seu cartão de memória vai estragar. Vai estragar o SIM da operadora. Você vai na operadora e pede outro. Compra outro lá. Paga R$10,00, no caso, lá. E vem o mesmo número. Simplesmente isso que vai estragar. Não vai estragar o seu telefone. Não vai estragar nada. Então, eu fui descolando ele aqui e consegui tirar ele, tá? Olha lá. Ele foi descolando. Aqui, eu mostrei bem aqui nessa imagem. Ele foi descolando. E eu fui erguendo. E depois que ele descolou essa primeira parte, ficou fácil. Eu segurei ele de cada lado aqui com uma pinça e puxei e descolei ele. Tá? Tá aí, ó. Tá descolado. Então, assim, ó. Ele descolou essa partezinha branca que você não vai servir mais nada. Vira lixo. E aqui, você pode ver, está o cartãozinho. Então, ele tem seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Esse ponto é ligado ao meio, né? Você pode ver que ele está ligado ao meio, ó. Então, não tem essa divisão aqui também, né? Esse corte. Ele é ligado ao meio. São seis pontos. Então, está aí descolado o SIM. Então, um ponto interessante. O que é interessante, atrás do SIM, ele tem o chip, que é ligado ao meio, tá? É ligado ao meio aqui do SIM. Tá? O chip aqui, ó. Esse chip. E ele tem uma cola protetora atrás que deixa ele meio alto. Então, não tem como você já colar ele diretamente aí no seu microSD. Você tem que tirar um pouco, desgastar um pouco essa cola, para ele ficar mais fino, tá? E entrar corretamente no slot lá, juntamente o SIM com o seu cartão microSD. Aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês. Aqui, o meu chip, no caso, é o que eu estava usando aqui, né? Na imagem que eu estou usando o meu smartphone. Então, aqui está a cola. E aqui embaixo, está o chip, ó. Bem pequenininho aqui embaixo, está o chip. Você tem que ir lixando, no caso, aqui. Alguém, tem algumas pessoas que passam, né? Faca em cima, né? Estilete, vai desgastando. Eu usei uma lixa de unha. Você pode usar uma lixa bem fininha. Eu usei uma lixa de unha, né? Nessas que mulher usa para lixar unha, mulher, homem, sei lá, né? Usa lixa aí de unha. Eu usei a lixa que ela desgastou bem, tá? E foi bem fácil de fazer isso. Então, aqui, ó. Na próxima imagem, eu já vou mostrar para vocês o chip, como que ele vai ficar no seu cartão micro SD. Aqui está o cartão micro SD, tá, pessoal? Está o cartão micro SD. Desse lado aqui, a trava, a travinha, né? Do cartãozinho. Pode ver aqui, ó. O formato, a travinha está aqui embaixo. Então, o cartão micro SD deve ser colado exatamente nessa região aqui, né? O cartão SIM deve ser colado exatamente nessa região. Com a parte que é aberta, né? Ligada ao meio, para fora, tá? Aqui, ó. Os contatos do micro SD. As partes aqui, essa parte aqui do cartão SIM que é ligada ao meio, ligada, colada para o lado de fora do cartão, tá? Para fora aqui, ó. Vou mostrar do lado aqui para vocês. Olha, pessoal. Eu usei um cartão de 64 GB. Ele é um cartão mais grosso ainda, tá? Do que geralmente os cartões... Esse cartão que eu estou usando é um cartão da Samsung Pro. Não, é exatamente. É Evo Pro. Evo Plus, melhor dizendo. Tá? Então, ele é um cartão mais grosso ainda do que um cartão normal. Um cartãozinho normal aí de 32 GB, né? Com essas outras marcas, Sandisk, né? Kingston, no caso. São até mais finos. Eu já usei um cartão grosso. Então, depois de colado, ele ficou dessa forma aqui, ó. Ele vai ficar dessa forma no seu... No seu... No seu... O seu cartão SIM vai ficar dessa forma colado no seu micro SD. E aí, ó. Vocês podem ver. Voltei a imagem, ó. Fica colado. Você vai colar... Quanto de cola você coloca aqui? Você pinga a cola num... A parte em cima de um pedacinho de plástico lá. Pega uma pontinha da pinça lá. Dá uma... Encosta na coisa. E põe bem aqui no meio, tá? No cartão... Do cartão SD. E depois cola em cima. Não precisa encher de cola isso aqui não, tá? Não precisa encher, tá? Pessoal. Pode ser que o seu cartão ainda seja maior, tá? Tem uns cartões SIMs que são maiores aqui do lado. O ponto importante é esse meio aqui que está aqui nesse meio, tá? Então, você pode cortar a beiradinha aqui, ó. Dourada do cartão, né? Que vai ficar sobrando. E deixar ele bem certinho em cima do seu cartão micro SD, tá? Você vem com a tesoura e corta as beiradas dele, tá? Deixa ele bem certinho dessa forma aqui. Pra ele ficar bem centralizado aqui em cima do seu cartão micro SD. Você corta o seu SIM, tá? Então, o cartão aqui, se ele tiver sobrando as beiradas, você vai passar a tesoura, cortar a tesoura. Vai cortar essas beiradinhas dele, tá? Bom? E então, deixa ele dessa forma aqui. Porque tem uns cartões que são maiores. Eu tenho cartão que são maiores aqui. Você tem que cortar. Esse cartão mesmo meu aqui, eu tive que cortar um pedacinho da lateral, tá? Tive que cortar. E não estraga o cartão, não. Aí depois eu peguei um pinguinho de cola, né? Peguei um palitinho de dente, na verdade. E molhei a pontinha dele e coloquei bem no centro aqui do micro SD. E colei o cartão SIM. Assim, segurei um pressionado um pouquinho. Pode ser que no que você tire o seu cartão micro SD, lá da capinha dele. Ou melhor, tira o cartão SIM, né? É tanto cartão que ele até fica confundindo da hora. Se você tira essa parte dourada do cartão SIM, ele dobre um pouquinho as beiradas. É só você ir ajeitando as beiradinhas dele, tá, pessoal? Ir ajeitando. Se ele ficar um pouquinho erguido, as beiradinhas, você pode colocar um pouquinho de cola na beiradinha lá, né? E pressionar para ele ficar bem coladinho lá, tá? Bem coladinho. Então, lembrando só esse ponto aqui também, pessoal, que você deve desgastar bem isso aqui para não ficar alto. Não pode lixar, não pode chegar até o chip que está lá dentro, tá? Se você chegar dentro, você vai estragar. E se você estragar, você vai ter que trocar o seu cartão SIM, tá? Então, você vai desgastando, desgasta bem ele lá, tá? Não pode já tirar e já colar, que não vai dar certo. Tem que lixar. É necessário que você lixe e desgaste bem essa parte, essa cola protetora aqui do seu chip, do seu SIM, tá? Então, aí depois vai ficar assim, ó. Você pode ver que ele ficou bem rente aqui, o cartão micro SD. Bom, aqui está o slot já pronto, tá? Eu estou com um cartão aqui, esse cartão é micro e aqui é o cartão nano. E aqui já está o cartão micro SD. É só colocar lá no aparelho agora. Na hora que você colocar no aparelho, gente, dá medo. Vou fazer isso ensinando para você, né? Você fica morrendo de medo. Você, vou te contar para você, já viu aquele ditado de cortar prego, né? Cortando prego, é mais ou menos por aí. Dá medo mesmo. Porque na hora que você coloca, ele não entra normal. Ele entra um pouco mais forçado. Porque ele está um pouco mais grosso. Estraga o aparelho? Não, não estraga. Porque os dentes lá dentro, né? São maleáveis, né? Os que fazem os contatos. Então, você está pressionando ele lá mais firme. Então, não deixe essas partes aqui, ó, do micro SD, levantadas não, tá, pessoal? Deixe elas bem coladinhas, bem rente mesmo. O máximo rente. Às vezes ela pode ficar um pouquinho levantada, assim, não. Você na hora que colocar, você deve ir apertando, né? Essas beiradinhas aqui, pressionando ela contra o micro SD, para entrar corretamente. Porque se essa parte estiver bem coladinha, ela vai, como assim, fazer uma... Vai fazer tipo uma rampinha, né? E vai entrar lá dentro certinho. Ele entra bem justo, tá? E na hora de tirar, você aperta. Ele dá um pouquinho mais de dificuldade para sair. Porque não sai muito, né? O slot aqui. Aí você pega a ponta da unha, você puxa ele e solta. Tá? Vou mostrar para vocês agora na prática, fazendo um. Essas aqui foram algumas imagens que eu mostrei para vocês, que funcionam. Eu gosto de deixar muitos detalhes para vocês, para vocês poderem entender. Porque às vezes eu fazendo, né? A gente fazendo aqui na hora aqui, às vezes falta alguma coisa. Você não vê um detalhe. E em imagens, assim, a gente consegue mostrar melhores detalhes. O que tem que fazer, cortar, colar. E vocês conseguem ver melhor, tá? Mas eu vou mostrar aqui, né? Esse aqui já é o meu. É o meu que eu estou usando no meu aparelho. É esse esquema aqui, tá? Eu tenho outro chip aqui, no caso. Está estragado o chip. Não é um chip que está funcionando. Mas eu vou mostrar para vocês como que corta, como que arranca, né? Como é um isqueiro aqui, no caso. Para vocês tirar a parte dourada do cartão SIM. E como colar aí no seu cartãozinho, né? Eu tenho um cartãozinho aqui também e como colar, tá? Então eu mostrei imagens e vou fazer um processo para vocês verem agora. Vamos para o processo manual agora de como que é feito. Os itens, né? Bom, que a gente vai usar aqui para poder fazer esse procedimento aqui para vocês. Lembrando então que esse SIM meu aqui já está danificado, né? Já antecipei o serviço de um. Tem um pronto aqui já, né? O que eu mostrei para vocês na primeira parte desse vídeo. Já está pronto. Aqui é um cartão, né? É um Samsung de 64GB. Está aí, ó. O Evo. Está vendo aí, ó? Então, ele é um cartão mais grosso, tá, pessoal? Ó, vou mostrar para vocês já o que eu falei no vídeo anterior que ele é um cartão mais grosso. Deixa eu ver se vai dar para vocês compararem aí, tá? Ele é um cartãozinho um pouco mais grosso, tá? Se a gente comparar junto aqui, ó. Normal. Esse é um cartãozinho apenas de 2GB aqui de teste. Tá? Né? Insignificante. Mas poderia ser um outro cartão aí, né? Recomendo que você coloque então o cartão bom, tá? Você vai perder seu cartão? Não, não vai. Caso queira usar esse cartão em outro lugar, eu posso descolar, porque tem pouquinha cola aqui atrás, tá? Eu posso descolar. Bom, vamos aqui então ao procedimento aqui. Esse aqui é o meu, né? Vamos tirar de lado aqui. Vamos ao procedimento. O procedimento agora, esse aqui está um sim de operadora. Esse sim guia, ele é bem grande em relação ao cartão, tá, pessoal? Eu tenho que descolar essa parte dourada da parte de plástico, tá? Eu vou ter que descolar isso. Como que eu vou descolar essa parte aqui então? Eu vou segurar ela, né? E vou aquecê-la. E vou aquecer, ó. O isqueiro aqui, ó. Eu vou esquentar um pouco o cartão, ó. Isso. E vou descolando ele, ó. Ó. Tá dando pra ver, ó? Eu vou descolando, ó. É, pronto. Já erguei um pedacinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó lá, já erguei uma partezinha aqui agora. Então, o cartão esquenta novamente. É só eu vir aqui, vou segurar agora, vou trocar. Vou segurar com a sua pinça. Se você tiver duas pinças dessa aqui, é melhor, tá? Melhor ainda, pessoal. Tem uma outra pinça, minha pinça que é meio molinha, né? No caso aqui, ó. Vou segurar aqui, ó. E vou esquentar novamente um pouco. Vai esquentando aos poucos. Não esquenta muito de uma vez, não. Porque pode estragar, tá? Pronto. E. Tá aí, ó. Agora só. Né? É chato. É como eu falei, paciência, tá, pessoal? A gente vai descolando ele, ó. Vai puxando aos pouquinhos e a cola vai soltando. Vai puxando devagarzinho, tá? Pra não ter perigo de você estragar o cartão. É a parte mais chata de ser feita isso aqui, tá, pessoal? Tá, pessoal? É bem chatinho mesmo. É bem chatinho mesmo. Ó, descolei, ó. Quer ver, ó? Ó. Consegui segurar ele lá e fui descolando aos pouquinhos, ó. Aí. Pronto, tirei, ó. Ó. Tirei a parte, ó. Opa, cadê aqui, ó. Tirei a parte. Pode ver que ele dobra um pouquinho, né? Dobrou um pouquinho. Cadê a câmera? Tá mostrando aqui, ó. Dobrou um pouquinho as beiradinhas, ó. As dobradinhas ficam um pouquinho. Mas não tem problema, tá, pessoal? A partinha fica um pouquinho danificada, né? Ó, pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó. Danificou um pouquinho as beiradinhas lá. Tá? Mas lembrando que essa parte beirada aqui, que foi o que eu falei pra vocês, né? Ela tem a ligação com o meio. Essa parte aqui, ó. A ligação com o meio aqui, ó. Tá vendo? Então vamos fazer agora essa ligação. Vamos fazer aqui. Vamos medir no microSD pra vocês verem, tá? Ó, pode ver. Que essa parte aqui, ó. Olha lá, a parte de fora. É a parte da travinha, né? Deixa eu mostrar na minha mão, que é mais fácil assim, ó. Essa aqui é a parte da trava. Né? Essa parte da travinha aqui, ó. Né? Então essa parte da travinha, ó. Vai ficar assim no cartão, né? Ó. Vai ficar essa parte assim, não vai? Então essa parte de fora do cartãozinho aqui, ó. Essa partezinha que é ligada no meio, né? Ligada no meio. Ela vai ser colada aqui, ó. Mas eu não tenho como eu colar agora, porque eu vou ter que lixar e o cartão é meio grande ainda, né? Ó como que fica grande. Quer ver, ó? Peraí, a gente conseguiu centralizar. Fica muito grande. Vou ter que ajustar esse cartão agora. Então aí é o ponto. Aqui tá. Aqui está o chip. Tá vendo a cola que tem aqui em cima? Nós vamos ter que desgastar essa cola aqui em cima aqui agora, tá? Porque ela é grossa. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês de lado assim. Deixa eu ver. Assim de lado. Ela é meio grossa, tá? Então, ó. Ela é meio grossinha. Eu vou ter que desgastar essa colinha lá. Tá? Eu vou ter que desgastar um pouco essa cola. Como que eu desgasto ela? Desgasto com a lixa, né? Lixinha de unha aqui, ó. Lixinha de unha. Segura lá, ó. E vou desgastar nela. Olha lá, ó. Já vou desgastar nessa colinha. Paciência, viu, pessoal? Paciência. Ó. Você vai desgastando a cola, tá, pessoalzinho? Vai desgastando por completo, ó. Às vezes você acha que fez assim numa coisa, estragou o cartão, né? Danificou o cartão, ó. Tá vendo tudo? Mas não tem problema não, tá? A gente corta essa beiradinha. Vai ter que cortar uma beiradinha no cartão mesmo. Não tem problema. A parte principal do chip é essa do meio aqui, ó. Tá? A partezinha do meio é a parte principal dele, tá? Dá uma lixadinha pra vocês aqui, só. Tá? Aí. Beleza. Deixa eu ver. A gente tem que ir olhando, pessoal, pra não chegar no chip. Eu acho que agora tá o suficiente agora, tá? Tá? Já tá quase bem perto do chip. Deixa eu dar uma lixadinha nas beiradinhas dele agora. Tá? Pode deixar bem certinho. Deixando as beiradinhas aqui, ó. Não sei se é fora da câmera aí, tá, pessoal? Desculpa aí. Vamos ajustando aqui, ó. Tá? Deixar bem certinho, ó. Bem lixadinho as beiradinhas. Aí, ó. Pronto. Ficou bem lisinho, tá, pessoal? Ficou bem lisinho. Quase cheguei no chip. Eu quase cheguei no chip, ó. Tá bem lixadinho já lá, ó. Tá? Tá bem lixadinho. Acho que não sei se vai dar pra vocês verem agora, ó. Quase nem dá pra ver mais diferença. Tá? Quase não dá mais pra ver diferença. Foca aí, câmera. Ua! Focou! Ua! Quase não dá pra ver mais diferença, tá? Ficou bem lixadinho, tá? Então, beleza, pessoal. É isso. Agora a gente vai colar aqui. Pra mostrar pra vocês como que vai fazer a colagem, tá? Então, lembrando, essa parte é pra fora, né? A parte assim, ó. Pra fora. Tá? Lembrando aqui que a parte é pra fora. Não sei se tá dando pra iluminar bem aí, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Pra eu ficar mais fácil pra vocês. Deixa eu me centralizar aqui onde eu vou trabalhar. Aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Tá? Aí, ó. Então, a gente vai ter que colar assim. Mas só que esse cartão tá meio grande, né? Tá bem grande ainda, né? Então, é hora da gente começar a cortar ele, tá? Vamos cortar as beiradinhas dele aqui, ó. Aqui, ó. Centralizou esse, centralizou. Vamos cortar a beiradinha dele. Vamos cortar aqui. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos começar a fazer uns cortezinhos bem devagarzinho nas beiradinhas, né? Nas duas beiradinhas aqui, ó. Pode cortar, tá, pessoal? Sem medo. Não pode chegar no meio lá dele, tá? Não pode chegar no meio dele. Vamos ter que cortar umas beiradinhas também aqui dos dois lados. Embaixo e em cima. Tá? Lembrando que a parte principal dele é o meio. Tá dando pra dizer pra vocês aí? Tá? Vamos fazer uns ajustes no cartão aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou chamar um pouquinho desse lado aqui. Isso. Vamos ver como vai ficar no cartão. A gente vai... Já vamos testando aqui, tá? Parte de fora. Sempre aqui na parte de cima aqui, ó. Do lado da travinha, tá? Ó. Ainda... Ainda está grande. Tá? Ainda está muito grande. Vamos lá encontrar aqui, ó. Está muito grande. Tem parte passando dos lados aqui, né? Está uma parte muito grande. Vamos cortar mais um pouquinho. Está vendo? Paciência. Vamos cortar desse outro lado aqui. Você vai escolher um lado maior, né? Que está maior aí, ó. Vai cortando. Está parecendo para vocês? Isso. Dá uma tiradinha nas beiradinhas. Não tem problema em cortar, né? Cortar a quininha aqui, ó. Corta as quininhas. Corta a quininha, tá, pessoal? Corta a quininha aqui, ó. Está vendo? Tira essas quininhas dele. Isso. O cartãozinho vai diminuindo, tá, pessoal? O cartãozinho vai ficando bem pequenininho. É isso que é o importante. Para ele poder ficar certinho aqui no micro SD. Ó, para você ver como que já está ficando menorzinho. Opa, cadê a câmera? Ó, para você ver como que já está ficando menorzinho, tá? Ficando menorzinho. Vamos cortar uma partezinha de cima dele agora aqui, ó. Minha câmera. Isso. Vamos tirar a mão um pouquinho aqui embaixo. Isso. Beleza. Calha a câmera. Ó, pessoal. Você tem que ir ajustando. O micro SD, você tem que ir ajustando, tá? O micro SD, dependendo do seu cartão, Se for, dependendo do seu SIM que você estiver usando, Não precisa fazer tanto ajuste assim. Ele já é um pouquinho menor. Esse da operadora TIM é um cartão maior, tá, pessoal? Então, às vezes, tem que fazer uns ajustes aí. Dependendo do seu cartão, você tem que fazer esses ajustes. Certo? Você vai fazendo esses ajustes aí nele, fazendo uns cortezinhos, deixando aí bem certinho. Tem que ter que colar dessa forma assim, tá? Eu vou fazer mais um cortezinho, porque eu tô achando que ele tá meio grandezinho ainda aqui na parte de cima. Eu tenho que ajustar mais um pouquinho aqui ele. Pera aí. Cuidado pra você não cortar a parte que liga aqui, a parte de fora, né? Isso. Dá pra não cortar demais aqui, ó. Foca aí, câmera. Cortar demais aqui, ó, né? E cortar... Deixa eu botar na mão que é mais fácil. Não cortar demais aqui, ó, tá? E interromper o circuito aqui, né, pessoal? Cortar demais aqui, corta aqui, aí fecha aqui, né? Não tem essa parte aqui, não. Tem que deixar um pouquinho essa parte aberta aqui, esse caminho aberto aqui, ó. Não pode interromper também, não. Mais fácil você ir tirando aqui dessa parte aqui de baixo, que já tem os dois fechados, né? Do que cortar aqui, né? Vamos dizer que você corte ele aqui, ó, tá? Você corte ele aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Né? Aí não pode. Estraga, né? Você pode ir cortando nessa parte de baixo, que já tem os dois fechados, né? Aí tudo bem, você vai cortando essa parte aqui, ó. Mas tem que deixar a parte lá, certo? Que aí, no caso, você pode ajustando melhor. São alguns detalhes aqui. A diferença mora nos detalhes. Vamos ver se tá bom agora. Aí, pessoal. Certo? Eu vou fazer um pequeno corte dos lados aqui, pessoal. Mais um cortezinho do lado aqui, pra tirar um pouquinho mais do cidadinho, que tá com o defeituoso. Crudei a câmera. Aí. Aquela parte que tava bem danificada na hora que a gente tirou o cartão. Aí. Agora ficou bom. Vou cortar, dar um piquezinho na beiradinha. Por que a câmera não filma direito, né, gente? Foi o que eu falei pra vocês. Por isso que eu fiz as imagens lá, mostrando. Porque aqui não mostra direito eu cortando, né? Mas tá dando pra vocês entenderem, né? Aí, ó. Cortei. Cortei mais um pouquinho aqui, ó. Nessa lateral de cá. Nessa lateral aqui, né? Fiz os cortinhos em cima só. Certo? Pra poder fazer o ajuste. Ele fica meio amassadinho. Você pode... Você pode ir ajustando ele, certo? Amar o cartãozinho. Ai, quantos detalhes, né, pessoal? Quantos detalhes. Tá pronto. Certo? É só colar agora, ó. Tá? Tá bem ajustadozinho aqui nas laterais. Tá em cima. Tá? Tá bem em cima aqui, ó. Né? Porque o cartão aqui, ó. Ele não tem nenhum dente. Ele não tem nenhum dente aqui. Ele tem dente desse outro lado, né? Desse outro lado aqui tem um dentezinho, né? Olha lá, ó. Tem um dentezinho. Mas esse lado aqui não tem dente nenhum, ó. É liso, né? Então não tem problema. Então, ó. Vamos aqui... Mostrar pra vocês como vai fazer a colagem agora. Né? Só uma... Uma sujeirinha de cola. Pronto. Uma sujeirinha mesmo de cola, né? Você pega aqui, ó. Vou fazer uma sujeirinha de cola só. Não sei se tá dando pra vocês verem. Vou botar bem no centro aqui, ó. Ó. Tem que ser meio rápido, senão vai secar, tá, pessoal? Foca a câmera. Um pouquinho só de cola, assim. E vou colar o micro SD. E vou... Calhar a câmera. E vou colar o... O cartão SIM. Põe ele lá. Ajeito. Ajeito. Seguro. Pressiono um pouquinho, pressionado. Pressionado. Aí, ó. Segura ele pressionadinho. Pra ele colar bem. Pronto. Tá colado, tá, pessoal? Então, aí, ó. Tá coladinho. Você pode pegar uma... A pinça, né? E fazer... Foca aí, câmera. Tirar um pouco do zoom aqui. Pera aí, pessoal. Aí. Você pode ajustar as beiradinhas dele, né? Bem ajustadinho as beiradinhas dele. Pra ficar bem... Bem certinho aqui. No cartão. Bem junto, ó. Justo ao cartão. Aquela parte que eu falei pra vocês. Ó. Essa partezinha da entrada aqui, ó. Tá? Ó. Então, ele ficou bem... Bem certinho, tá, pessoal? Ficou bem certinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É isso aí. O ideal é mais ainda que não fique isso aqui. Vamos dizer que você colou ele errado. Tem como tirar? Tem. Só você puxar ele aqui que ele vai soltar, tá? Aí você pega a lixinha. Lixe um pouquinho da cola que ficou lá atrás, né? Do cartão também. E cola de novo. Vou mostrar pra vocês aqui no slot. Pera aí. Vamos ver. A gente faz o teste aqui no slot, tá, pessoal? Assim ficou... Aí. Ficou bem certinho no slot, tá? Ficou bem certinho no slot. Vamos tentar colar. Vamos colocar o outro cartão aqui também. Tá? Eu não vou ligar ele porque ele não tá funcionando. Nesse chip aqui não tá funcionando. Mas vamos mostrar pra vocês aqui agora, ó. Ó. Tá? Aqui tá o cartão. Tá o celular. Ó. Entrou. Certo? Tá lá, ó. Tá? E pra tirar agora? E pra tirar agora? Hum, cadê minha chavinha? A minha esposa pegou a minha chave, pessoal. Não senta a minha chave. Vou adaptar. Vamos fazer um adaptadorzinho aqui pra poder tirar. Você e minha chave, minha esposa pegou o meu. Cadê? Abriu, ó. Tá vendo? Ó. Ele fica um pouquinho mais duro de sair, ó. Sabe? Você vem com a ponta da unha e... E tira. Tá caindo aqui. E tirou. Certo? Tirar esse negócio de cola pra lá, pessoal. Não me caralhar na tela aqui. Pior ainda, né? Então aí, ó. Tirei. Certo? Vou colocar de novo. Pera aí. Ó lá, ó. O sim. Dois sims, né? Tá, ó. Os dois sims. Esse que eu acabei de fazer, né? Lembro que vocês acabaram de fazer. Acabei de fazer. Né, ó. Vamos aqui, ó. Você coloca... Pera aí, pessoal. Isso. Coloca. Você segura. E vai pressionando. Vai pressionando com cuidado. Fechou. Foca. Não vai focar, não. Vamos tirar um pouco do zungo e foca. Aí, focou. Certo, pessoal? Ó lá. Vou abrir de novo. Abriu. Ó como que fica, ó. Ele não abre por completo, tá vendo? Ele fica mais... Ele abre menos, tá vendo? Aí você vem com a ponta da unha e puxa ele. Tá aí, ó. Soltou. Vou colocar o meu de verdade agora. Tá? O meu. O meu é esse aqui. Tá, pessoal? O meu é esse aqui, ó. O meu é esse. Que eu lembro que eu falei pra vocês. Vou colocar os dois juntos. Tá? Tá? Esse é o que eu acabei de fazer. Esse é o meu. Os dois estão aí juntos. Tá? Bem... Tá aí, ó. Esse eu fiz agora. Olha lá. O meu é aquele lá. Olha a diferença. O meu é bem mais grosso. Então, vamos colocar o meu aqui pra vocês verem. Tá? O meu. Tá aqui. Olha lá. Coloquei. O aparelho tá desligado, tá, pessoal? Ó. Coloca. Pera aí, pessoal. Coloca segurando. Olha lá. Isso. Ó. Coloca. Entrou bem duro. Pronto. Tá? Tá no lugar. Vamos ligar o aparelho agora. Ligou. Olha lá, pessoal. Opa. Deixa eu desbloquear ele. Pronto. Launcher. Deixa ele abrir aqui. Pronto. Bom. Tá lá em cima. Duas operadoras. Os dois sims. Funcionando. Tá? Vamos aqui, então, agora no... Opa. Vamos aqui nas configurações. Vamos aqui em armazenamento. Configurações adicionais. Armazenamento. E... Tá lá. Meu cartãozinho de 64 gigas. Funcionando. Tá? Tenho 57 disponíveis. Tá aqui, né? Tá lá o total. Funcionando perfeito. As duas operadoras. Essa minha operadora aqui é a Claro, né? Eu tenho o Team Claro. A Team é bem... A Team é boa. Mas a Claro aqui é uma negação. Vive sendo fora de área. É bem fraco o sinal dela. Vive sendo fora de área. Eu já vou em outras cidades aqui. Nossa, ficou uma beleza o sinal. Então, quer dizer... Não é que ficou ruim, não. Ficou certo lá, mas... Então tá aí, pessoal. Funciona. Tá? Funciona. Basta você fazer direito. Com cuidado, viu? Bastei bastante detalhes aqui, pessoal. Nossa, né? Foi difícil de tirar, né? Eu não vou ligar com esse aqui, porque esse sim aqui tá estragado. Não funciona mais. É um sim velho que eu tenho. Esse cartãozinho até funciona. O cartãozinho até funciona. Tá? Mas o sim não vai funcionar. Bom, vocês podem se perguntar, tá? Mas e se eu quiser usar esse meu micro SD aqui em outro cartão, em outro lugar e não que aquele... Né? E aquele tá com o sim colado. O que eu faço? Só você descolar, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês, ó. Só você descolar o sim aqui, ó. Ele fica bem justo. Pronto, ó. Ó. Aí, ó. Só você descolar. Certo? Você descola aqui, ó. Se ele ficou áspero aqui atrás, você pega a lixinha de unha aqui, ó. Se ele ficou meio áspero por causa da cola aqui, tiver meio grosso aqui, você pega a lixinha de unha aqui, ó. Aí. Né? Pronto. Já tá. Pode usar seu micro SD aí, né? Normalmente, novamente. É isso aí, pessoal. Não vem me dizer depois que não funciona. Porque eu provei pra você que funciona. Se você fez e deu errado, você falhou em alguma parte do processo. Tá? Funciona. Você lixou pouco, você não colocou certo, você cortou o cartão demais. Sei lá. Tá? A única parte que pode danificar aí é o seu cartãozinho sim. Ele pode ser danificado. Mas se ele danificou, ó. Dane-se. Vai lá, compra outro. Dez reais. Pede o mesmo número. Vai vir o mesmo número e você faz o processo de novo. Estraga o smartphone? Não. Não estraga. Ele está preparado para funcionar com essas funções. Por que se ele está lá, preparado para funcionar com um cartão sim, um micro SD ou uns dois sims, por que não pode funcionar os três juntos? Dizem que na versão Android 6.0 isso não vai funcionar. Bom, eu creio que não seja verdade. Vamos descobrir quando chegar, né? Eu estou com a versão 5.1 ainda no meu aparelho. Mas isso aí, creio que não seja nada disso. Isso aí é uma programação, acho que é um hardware, acho que vai funcionar corretamente. Tá? Não sei. No momento está funcionando. Vocês viram no vídeo que está funcionando. Então, se você fez e funcionou, comenta abaixo aí. Deixa esse comentário que você gostou. Se você gostou, ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas conhecerem. Eu sei que tem outros smartphones aí, né? Tem mesmo, se não me engano, da Samsung, o A5, o S7. Todos os smartphones que usam esse cartão, esse tipo aí de cartão, dois sims e um sim micro SD, Esse procedimento funciona. Esse procedimento funciona para eles, tá? Então, eu fiz aqui usando o Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Beleza? E funcionou. Você fez? Deu certo? Comenta abaixo. Compartilha esse vídeo. O link está na descrição do nosso Facebook. Vai lá no Facebook também, na nossa página. Curte, compartilha lá também a postagem, né? Compartilha com um amigo, marca seu amigo lá, tá? Nós temos no YouTube aí, ó, vários vídeos, tutoriais ajudando as pessoas a configurar bem mais seus smartphones. Se você quer baixar aplicativos, nós temos um grupo no Telegram. Vai no Telegram também lá, né? A gente tem um grupo que baixa só um canal, só para baixar aplicativos, né? Games lá. Também temos um canal de integração. Os links estão todos aqui na descrição. No momento, eu estou esperando você deixar seu like. E também, se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Obrigado pela paciência, pelo vídeo tão longo assim. Mas, é, conforme eu disse, a diferença mora nos detalhes. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tô de olho. Fui. Tô da barba. Salve, salve, pelo... Não, salve, salve, não. Nossa, vida. Tá louco. Desculpa aí, gente. Desculpa. Ah, o bichinho pegou eu. Tá louco. Vamos lá. Vamos gravar. Gravando. É, o que eu ia falar mesmo? Esqueci. É... Ah, tá. Este é o seu, o meu... Nosso canal... Ah, peraí. Peraí, vamos de novo. Tá louco. Peraí. Este é o seu, o meu... Esquece. É... É... Legenda Adriana Zanotto